E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um Bom Dia Cripto aí no dia de hoje e hoje a gente vai falar por que o mercado teve aí essa pequena correção não foi muito, cerca de 3%, 4% aí, mas é importante saber a razão então vamos embora para as nossas notícias aí, quase meio-dia, mas sempre a tempo Então vamos lá, notícia de que o governo americano anunciou que o país está com a maior inflação desde 1982, aí 7,48%, 7,5%, inclusive o índice aí que exclui alimentos e energias ainda teve um grande aumento praticamente de 6%, também sendo o maior desde 1982 Então a gente vê várias razões por isso acontecer, aumento no preço grande em carros usados gasolina 40%, carnes, peixes e ovos 12%, ou seja, esse anúncio fez com que o mercado tivesse aí esse chacoalhado que assustou muita gente, fez o Bitcoin aí se aproximar da EMA de 56 no gráfico de 2 horas, que é um ponto muito importante que se o Bitcoin quiser continuar seguindo essa tentativa de reversão de tendência, ele teria que se manter acima dos 44%, mas pelo menos agora ele tem que estar acima da EMA de 56%, vamos ver no gráfico diário aqui para a gente ver a nossa EMA de 8 aí ó, Bitcoin continua acima da EMA de 8, o que ainda pode ter uma chance para o Bitcoin a EMA de 8 é azulzinha que ele passaria mais ou menos próximo a essa outra linha rosada então vamos ver como o Bitcoin reage a essa notícia, normalmente todo tipo de notícia quando sai pelo governo americano chacoalha realmente o Bitcoin e o mercado ficou, a gente tinha as bolhinhas aí algumas verdes e agora as nossas Crypto Bubbles aí, olha só o que aconteceu, a maioria ficou vermelho aí com o medo que pode gerar no mercado, gera sempre uma correção no mercado tradicional 3, 4% é uma loucura de correção, no mercado cripto não é muito essas oscilações muitas vezes se dão praticamente em um dia e o Bitcoin hoje está pegando uma recuperaçãozinha aí, mas rapidamente em cerca de meia hora o Bitcoin chegou a corrigir 4% aí, fazendo aí o seu martelinho do Thor, tentando recuperar assim no gráfico de duas horas, ainda está bom o que pode vir a ser uma recuperação para isso o Bitcoin tem que ter força, para voltar novamente acima dos R$44,500 para ver se ele chega naqueles alvos que a gente traçou, ok? fica de olho, agora a gente tem essa reversão aqui atual, a gente teve aí esse pullback de praticamente liquidação, mas eu tive dando uma olhada aí no gráfico de liquidação não aconteceu muita coisa, praticamente foi liquidado R$36,95 milhões, quando há uma liquidação realmente grande de manipulação no mercado a gente tem aí normalmente liquidações acima de R$1 bi ou de R$800 milhões, então isso aqui é o normal do mercado, não foi realmente movimento de liquidação, foi movimento de susto mesmo com o anúncio do Fed, a galera sem saber o que acontece, pega e vende e aí começa a disparar algumas ordens aí de stop o que faz com que o preço dê uma baixada, mas já está dando uma recuperada aí, o ideal é que ele consiga, seria bom terminar o dia acima de R$44,450 aqui, acima da linha amarela seria o ideal, mas caso você queira entrar no Bitcoin agora, tenha em consideração esses alvos aí R$43,900, R$44,200, R$44,400 e R$44,800, tem esses alvos como meta e quiser colocar o stop, coloca o stop em R$43,147 aqui, R$43,100 mais ou menos aqui, porque ele pode voltar ainda dependendo do que o mercado absorver, aparentemente a gente tem aí o Bitcoin como uma das grandes coisas que do macroeconômico, ou seja, ele é um edge do macroeconômico contra política econômica de qualquer governo, por isso que o Bitcoin não deveria sofrer, mas como tem também muito institucional e tal, o Bitcoin sofre demais com notícias externas, ele não deveria sofrer justamente porque ele deveria ser um respaldo da liberdade financeira através do seu capital colocando em Bitcoin, ao longo prazo será muito mais estável do que qualquer moeda fiduciária, atualmente é pequeno comparado aos tesouros do governo, verdade, mas o Bitcoin ainda tem um sofrimento grande, já batendo o primeiro alvo aqui, já chegando no primeiro alvo, próximo alvo e tal seria R$44,211, então vamos seguir e ver a recuperaçãozinha aí. Notícia boa aí, a TecBank é a dona da rede Banco 24 Horas, acabou de registrar marca de criptomoeda, o registro da marca afirma que atuará com operações de câmbio de criptoativos, serviços bancários móveis, transferência eletrônica de criptoativos e transferências eletrônicas de fundo por meio de tecnologia blockchain, o que é muito bom porque já imaginou poder negociar, comprar e vender Bitcoin diretamente de um ATM que está espalhado por todo o Brasil? Seria muito bom para a economia de forma geral. XP Investimento, que é dona de uma corretora já da a XDEX, ela pediu mais uma vez o registro para comercialização e corretagem de criptomoedas, ela solicitou esse registro aí. Conforme o pedido que a XP Investimentos fez, o serviço de corretora de criptomoedas seria possível aí. Então na especificação do pedido fica claro que a marca deverá trabalhar com serviço de informações sobre criptomoedas, corretagem, câmbio, gestão de carteira e outro mais, o que é muito, muito, muito bom para o mercado como um todo, principalmente o mercado brasileiro. Baleia de Dogecoin compra 7,7 milhões de reais em Dogecoin. A compra foi realizada por uma conhecida baleia de BNB, posicionada como o 75º maior endereço da Binance Smart Chain por valor acumulado. E o cara meteu aí e comprou 9 milhões de Doge, um valor aproximado de 7,7 milhões de reais aí. Interessante. Não sabemos o que ele está vendo na Doge a longo prazo, que a gente ainda não está enxergando. Mas é um alerta aí para a galera ficar de olho na Dogecoin. Aquela carteira de Bitcoin de maior apreensão revelada nos Estados Unidos, né, do hacker da Bitfinex em 2016, o endereço foi revelado e a gente verificou aqui e o endereço tem 94.643 Bitcoins aqui nesse endereço que está gravado na blockchain. A gente acessou, ele teve 33 transações, nenhuma de envio, todas recebendo Bitcoin aí. Então, muito interessante esse acúmulo e melhor ainda a gente conseguir ver aqui uma carteira de Bitcoin com tanto saldo aí. Cerca de 4 bilhões, 154 milhões, 17 mil, 420 dólares na cotação atual do Bitcoin. Ricardo Salinas, que é um dos grandes multimilionários mexicanos, é um dos homens mais ricos aí do México, ele é dono da Electra. Elétrica é um grande armazém de vendas de vários equipamentos eletrônicos, motos, várias coisas assim. E normalmente ele tem aqueles tipo carnê, tipo carnê de Magazine Luiza, carnê, carnê leão, leão não, carnê leão do imposto de renda. Esses carnês que você paga. Então, eles têm esse sistema de venda, o que faz com que seja muito popular. E ele acenou aí para a possibilidade de vender Bitcoin dentro das lojas dele. O que seria mais uma sacada de mestre. A Electra é mexicana, ela já tem em vários países da América Central. Eles são donos do Banco Asteca também, que é um banco que opera dentro da Electra, que é justamente esse banco que oferece esses empréstimos e esses financiamentos das coisas que eles vendem. E ele já aqui vê a possibilidade de dar suporte à venda de Bitcoin dentro da sua rede Electra. Não sei quantas lojas tem, mas inclusive ele tem até TikTok. É, Ricardo Salinas tem TikTok. Só eu não tenho TikTok. Vamos ver o TikTok do Ricardo Salinas. Olha ele aí, ó. TikTok. TikTok. Pergunta-me sobre uma dúvida muito comum. Que vamos, se vamos integrar o Bitcoin no app do Banco Asteca. Desgraçadamente, não. E não porque não queremos. Pela razão que este, pela razão deste fragmento da entrevista aqui, que eu acho que é justamente o que ele fala aqui, ok? Mas ele já acena a esse objetivo, o que é muito bom pra gente. Position Exchange já almeja alcançar um milhão de holders do token. Atualmente são 370 mil holders do token em position e crescendo. A POSE tem se mantido de forma muito forte. Chegou a bater na noite 2 dólares e 1 centavo aqui. Agora com o mercado, com essa correçãozinha que o Bitcoin fez, ó, já ultrapassou o primeiro alvo aqui, o Bitcoin. A POSE também sofreu aí um pequeno reverso, mas muito menor. Deixa eu ver de quanto foi o da POSE. O Bitcoin foi 4 e pouco, a POSE foi 2, né? Então vamos ver se ela recupera aí ao longo do dia. Normalmente as perdas e recuperação dentro de uma DeFi que tem uma comunidade muito segura de holder, ela é um pouco mais demorada. Já, olha aí, mal tava falando com vocês, olha os alvos. Bateu tudo, ó. Prau! Já bateu tudo aí o Bitcoin. É imprevisível, gente. É algo maravilhoso de se ver. E a gente tem que... Eu vou até postar lá no grupo de membros pra galera ver. O Bitcoin é isso. Então esses eram os alvos e ele já bateu aí ao vivo conforme a gente mostrou no nosso Bom Dia Cripto. Então vamos seguindo aí com as nossas notícias aí. Mas vai ter a segunda IHO que eles vão lançar aí com o Infinity Park. eles vão lançar dia 15 de fevereiro a Park IHO ao preço de 0.2 XMS e 82% do preço de marketing de 1.1 XMS por Park. Você pode comprar XMS lá no app da Mars Ecosystem. O que provavelmente pode elevar por esses dias o preço da Mars. Vamos ver como é que ela tá aí. R$0,61. Tá mantendo um preço bom. E isso pode elevar o preço da Mars. Eu vou até ver se a gente compra um corinho de Mars aqui. Vamos ver como vai ser o posicionamento dela. E vamos comprar aí. Fazer aquele velho movimento que a gente faz. Onde a gente compra 200 dólares de XMS. fazemos o swap. Colocamos lá esse 200 dólares. É o meu amigo bêbado. Foi o meu amigo bêbado que eu comecei na Mars há 2, 3 meses. E eu vou trabalhando com ele. Recentemente a gente fez um ganho aí de 70, 80 dólares aí na Mars. Mais uma 1.01K. Alguma coisa assim mais ou menos. Então beleza. Já fiz. Vou colocar em farm. e esperar até o dia 15 pra ver se a Mars tem uma recuperaçãozinha aí. Beleza? O que é que já aconteceu com o mercado aqui? Vamos dar uma olhada. Bitcoin já deu esse pumpzinho aí. Show de bola. BNB acompanhou. A Vax. Phantom. A maioria vai acompanhar. Isso é natural. A maioria vai acompanhar. Então beleza. Vou colocar aqui rapidinho. Na pool que eu sempre coloco. E vamos deixar a Mars aí farmando o Cake a 85% de APR. Nome Swap aí começou a... Anunciou hoje que tem uma Trade Fee Cashback. Quando você faz swap dentro da própria NMX, né? Quando você faz um swap aí pra trocar os tokens NMX dentro da Nome Swap aqui, utilizando o swap, eles têm... Ó, Make Swap with Cashback. Então eles estão dando cashback pra você fazer. E aí você pode utilizar e fazer swap em outras criptos. Ele tem aqui várias criptos que você pode utilizar pra poder fazer swap. Até muitas vezes pra utilizar dentro de outra plataforma e fazer aí uma porcentagem de cashback que você tem dentro da Nome Swap aí. O que é muito bom. Beleza? Aqui é outro gráfico pra gente olhar só a questão da inflação dos Estados Unidos. Ó, ó, a previsão. E olha o aumento 7% aqui em dezembro de 2021. Que já era previsto aí. Que já foi inclusive anunciado. Que o próprio Binance já via que tinha um desafio muito grande. Então isso já era algo previsto. Mas às vezes esses anúncios fazem o mercado se assustar. E aí o Bitcoin voltou. Fez os R$45,400. E ele precisa se manter aí nessa área pra gente ficar aí show de bola. esperando essa nova alta aí em meio a um mercado de baixa. O que é muito, muito, muito saudável. E só pra trazer pra vocês, pra gente finalizar aí as nossas notícias. A Wigoswap que eu trouxe ontem. Essa farm aqui dentro da rede Phantom. Seguimos aqui. Colocamos 100 dólares. Estamos com 157. O token tem se mantido acima do valor que a gente entrou. Estamos aí com já 6 dólares de lucro. Porque tem um APY super alto. E tá valendo a pena. Porque a gente já tá tendo dois tipos de ganho aqui nessa farm. Então eles estão aí com os nossos APR, APY, muito bom. E ontem fizemos uma live fantástica no canal do Thiago Rocha Criptonauta. Se você não assistiu, vale a pena você assistir. A gente vai tentar colocar parte dessa live no canal de cortes. aqui do nosso canal, que é o canal de cortes Mago da Cripto. E você pode seguir aí, beleza? Então espero que tenham gostado das notícias de hoje. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Gente, lembra que já tá aberto o novo nível de membros. Membros TOR. Que vamos começar com lives, vídeos e giveaway pra quem é membro TOR. E aí E aí